O teu cuento é o meu Existe um verso em branco Sem mentir Um coto que respira Em salvo aberto Já nada no salvo A vida O teu cuento é o meu Existe a dor galado No lado profundo O passo desencoraja Em casa escurada E aberta um lamarão Para o mundo Existe a noite Existe a noite Existe a noite Existe a noite Em março Será por forte O risco a raiva alta De quem cai ou que resiste Em março Em março Em março No teu cuento é o meu Existe a noite Em março Comenão Em março A lua de um merrão De uma varina De um barco assombrado A todo o pano E existe um rio Que canta em vozes juntas Vozes certas Cansando na sua letra E um só vestido E um barco Que canta na manau Descoberta E existe um rio A sina de quem nasce Fraco ou forte O risco a raiva alta De quem cai ou cresce Que vem sobre o remédio Antes da morte No teu poema Existe a esperança A chance Atrás do meu Existe tudo mais Que ainda me escapa E um verso Em branco À espera Do futuro Do futuro